E a gente traz agora mais razões sensacionais pra você se animar, e muito! Hoje tem só em Curitiba, em região, o dia tá bonito e tem mais! Fim de semana só está começando! Agora sim, hein? Você já fez a sua programação pra se esbaldar nesta sexta, sábado e domingo? Não sabe o que está acontecendo na cidade? Tem problema não! Balanço Geral Curitiba vem chegando pra salvar então a sua vida com a programação do fim de semana. Fique ligado porque está no ar a Super Agenda Cultural do Balanço Geral, Rafaela Moron. Alô pessoal do BG, vem aqui, bora animar! Qual é a baseada? Qual é a baseada? Qual é? Qual é? Qual é? É sexta-feira! Ai, hoje eu tô tão bonita! Vamos tomar essa cerveja hoje? Sexta-feira, aqui no Balanço Geral, vocês de casa já sabem, é pra fazer o seguinte, ó. Mirar ali o fim de semana, tomar distância, correr e mergulhar de cabeça. Vai dar de cara no chão, cê nem acredita, tô logo pra ver ela se jogando na pista. É sexta-feira de Black Friday, sexta-feira de loucura nas lojas, aquela correria, aquela doideira, a gente se estafiando pela caixa. Mas ó, não desanima, de repente você não achou uma boa oferta, não conseguiu fazer uma compra, porque o fim de semana não é só de Black Friday, não. Tem muita balada pra você se divertir, aí vai valer a pena, eu garanto. Inclusive, já vou dar uma dica pessoal aqui, ó. O fim de semana vai chegando, faz o seguinte, coloca aquela música que você gosta, a música preferida e começa a cantar junto pra já entrar no clima. É hora de descobrir o que tá. Rolando na cidade, aqui, a mãozinha do BG. Tá no ar, a agenda cultural, olha só. Não vai faltar rock nem pegada hip-hop aqui na capital. Sábado, Rafa, sobe ao palco da Live Curitiba. É o festival Estação Live Music, que terá ainda todo o rap de Gabriel, o pensador, feliz por ter matado o presidente. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz, matei o presidente, hoje eu tô feliz. Matei o presidente, matei o presidente, matei o presidente, hoje eu tô feliz. A festa vai contar ainda com levada reggae romântica da banda 1120. Você inspira os meus sonhos, eu venço a solidão, toda vez que eu ouço a sua voz, vindo o gosto do seu beijo. Pra fechar o festival, no sábado tem Projota. Digo, ó meu Deus, eu disse que eu não tava bem, logo em seguida ela vem, me faz melhorar. Ó meu Deus, eu quero me entregar tão bem, porque ela me faz tão bem, hoje eu vou pirar. Acha que acabou ou que nada? Domingo tem mais festival e quem vai subir ao palco é a banda Oriente. E o domingo vai ter ainda mais bandas, como Um Quilo. Costa Gold. E quando ela passou, doida eu tive que ir lá ver. Sua hora é da lá, tipo, ela me chamando, falava 30 a 30 144K E o festival fecha a conta com o show da banda Detonautas. E nesta sexta-feira, a noite vai ser de metal, uma banda sinfônica apocalíptica, que vai apresentar em Curitiba, o espetáculo. mundialmente aclamado, Playz Metallica by Four Cellos. O show comemora os 20 anos de lançamento do disco, está marcado para acontecer às 9h20 da noite. Neste fim de semana, tem mais diversão com o espetáculo musical, hoje é dia de rock. A peça conta a história de uma família que sai do campo em busca de uma vida melhor na cidade. É no Guairinha hoje e amanhã, às 8h30 da noite, e no domingo às 7h. Gente, estou aqui novamente, eu, espuma com Montilla, olha a coisa fina. Vocês viram que hoje a banheira está babada da espuma, porque vamos trazer uma pessoa de nome, renome, sobrenome de... E neste domingo, a humorista Silvete Montilla traz a capital musical para comemorar 30 anos de carreira com um grande elenco. A apresentação vai ser no teatro Regina Vogue, às 8h da noite. Está passada, passada. Agora nasce... Voltei! Para trazer mais dicas da agenda cultural, é balada, para você se deixar levar por aí. Voar, voar, subir, subir, ir por onde for... Olha, é tanta festa, tem até dica para você finalmente arrastar aquele teu amigo, aquela tua amiga que não sai de casa de jeito nenhum. Põe aquela roupa e o batom... Põe a cara no sol, querida! Então vem com a gente, bora que tem mais balada aqui na agenda do BG. E o fim de semana vai ter ainda festival cervejeiro para os apaixonados por uma gelada artesanal. É o Craft Beer Soul 2017, que vai acontecer neste sábado e levar o público às alturas do terraço no shopping e estação. Além de várias opções de cerveja, a programação vai ter muita música e gastronomia, das 11h da manhã às 9h da noite. Nesta sexta e sábado tem comédia e terror, tudo junto e misturado no palco do teatro Lala Schneider, com um espetáculo que é um hit. É a Casa do Terror 1 e 2, sucessos de público. As peças vão começar sempre à meia-noite. E não vai faltar levada caliente para você requebrar cheia de marra. Isso mesmo, é porque na quinta-feira tem apresentação de funk com MC Livinho aqui na capital. Bem, 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 bem devagar se solta, bem devagar se solta, bem devagar se solta, bem devagar se solta. É para rebolar e se soltar bem devagar. MC Livinho vai subir ao palco da Shed Western Bar e a balada começa a partir da meia-noite. Cheguei a te amar, trouxe estrelas para cantar, nosso céu particular. Cheguei a te amar, nós dois na constelação, um universo de paixão. Cheguei a te amar.